Eu sou doutorandas do Minho e, portanto, esta abertura que houve por parte da FAMEN, portanto, que organiza, que é a entidade, é a faculdade promotora deste evento, o meu muito agradecimento, o agradecimento da Universidade do Minho, do Instituto de Educação, por ter acolhido e permitido duas doutorandas, não é normal as doutorandas apresentarem na programação, apresentarem os seus trabalhos, e, portanto, mas eu penso que elas fizeram muito bem essa apresentação dos seus trabalhos. Portanto, é com muito gosto que estou aqui nesta sessão de encerramento do Congresso, falando sobre algumas lições a retirar desta experiência que houve com, neste tempo pandémico, a escola não parou, passou da escola física para a escola em casa, para a escola virtual, mas há aqui, eu chamei lições, não é, enfim, não vamos entender isto como uma lição, como uma aula, como cinco lições, são cinco orientações, cinco linhas de orientações. Sei que falámos todos o português, temos essa língua em comum, mas nada melhor do que preparei um PowerPoint, espero que estejam a ver já na tela esse PowerPoint, porque assim entendemos melhor, há sempre algum reforço de algumas ideias a partilhar, que eu vou aqui partilhando na fala. Não tenho retorno, não consigo ver retorno, se estão a ver, vou voltar um bocadinho para trás, a ver se a organização me dá algum retorno, se eu consigo saber se tenho algum retorno que esteja a chegar em condições. Vou ligar aqui por outro meio, nesta situação do online, as pessoas estão, precisam desse retorno, não é, saber se estão a chegar em condições. Só um minuto, aqui através do celular, ok, o professor Andrés, a ver se eu consegui, através do WhatsApp, dar algum retorno sobre se está tudo bem, se está a chegar tudo bem. Ok, portanto, já recebi uma mensagem, está tudo bem, está tudo perfeito. Bom, então vamos prosseguir. E o primeiro slide que eu tinha aqui é para ver o contexto em Portugal, quem está a perceber, eu penso que não é diferente do contexto do Brasil, e diria, do contexto em todo o mundo, com a diferença que nós em Portugal terminámos o ano letivo, portanto, a pandemia apanhou-nos em 2 de março, no início de março, e no início de março nós estávamos a terminar o segundo período letivo, portanto, há aqui, em relação ao Brasil, há aqui diferenças do calendário, não é? Portanto, estamos no final do segundo letivo e arrancámos praticamente, no dia 16 de março as escolas encerraram, foi dada a ordem de encerramento das escolas, e todo mundo veio para casa. As aulas recomeçaram o terceiro período letivo, portanto, o ano letivo em Portugal é dividido por períodos, o primeiro período vai praticamente até o Natal, o segundo período até a Páscoa, e o terceiro período depois da Páscoa até finais de junho. Portanto, de 14 de abril, portanto, houve aqui este mês de março para preparar como é que poderia ser o terceiro período letivo, e de 14 de abril até final do ano letivo, tudo ocorreu online, não é? Ou tudo ocorreu à distância, ou tudo ocorreu através do ensino remoto, são conceitos que depois iremos ver mais para frente como é que, qual é o melhor conceito que se pode adotar para esta experiência. Claro que tivemos aqui já um regresso mitigado, um regresso gradual à escola presencial no dia 18 de maio, mas isto só para os anos, para o décimo primeiro ano e décimo segundo ano da escolaridade, que são os anos onde tem exames finais, portanto, houve aqui este regresso, mas a grande preocupação, que estamos agora a debater, é como é que se vai fazer a partir de setembro, quando se iniciar o novo ano letivo 2020-2021, que se vai iniciar na semana de 14 de setembro, e portanto, estão três cenários em cima da mesa, já agora, posso já adiantar, o primeiro cenário, aquilo que é mais desejado, é o presencial, mas com preparação de um segundo cenário, que é um cenário híbrido, e, eventualmente, nunca se sabe como é que esta situação pandémica em relação ao vírus vai evoluir, até pode aparecer um terceiro cenário, que é voltar tudo para educação à distância, educação online, ou então ensino remoto, espero bem que não seja mais ensino remoto, porque, como vamos ver, nós estivemos numa situação de ensino remoto, porque não houve tempo, não só em Portugal, mas em qualquer país, não houve tempo de o início do encerramento das escolas, que foi tudo muito rápido, para as pessoas irem encerrar as escolas, e, portanto, teria que haver situações alternativas. Mas agora, já há possibilidades de preparar, de preparar, seja uma situação híbrida, ou seja uma situação totalmente à distância, já há possibilidades de fazer essa preparação com mais cuidado. Bom, isto assim, muito resumidamente, é só para verem o contexto, eu penso que é um contexto muito semelhante ao brasileiro, ao moçambicano, a qualquer país do mundo, a grande diferença está aqui, são, no ajuste dos períodos letivos. O método que eu segui para esta apresentação é um método, evidentemente, estas lições são extraídas em bastante observação da situação, em bastantes leituras através da mídia, nomeadamente da imprensa, sobre o que é que se passava, de testemunhos, de professores, de alunos, de pais, mas tudo através do online, portanto, testemunhos e leituras online e observações online, também com a particularidade de, no contexto de um artigo que vamos escrever sobre toda esta experiência educativa, de ter contado com a participação muito próxima e muito ativa de uma estudante de doutoramento, que é a Teresa Ribeirinho, Ribeirinha, que é professora, estava a lecionar, a sua pesquisa de doutoramento é uma pesquisa que tem metodologia de investigação-ação, e, portanto, também foi afetada por esta pandemia, por esta interrupção, o seu processo é o processo de estar a estudar a sala de aula invertida e, portanto, teve que se fazer reajustos e também tem um filho na escola e, portanto, teve aí uma participação com professora e também participação como encarregado de educação, o que foi bastante útil para este método de etnografia. Portanto, a etnografia é uma é uma vertente, é uma faceta especializada do método etnográfico, que se baseia numa pesquisa na observação, simplesmente quando nós estamos na etnografia toda essa observação ocorre em trabalho online. As fontes foram variadas, depoimentos, como eu já vos disse, depoimentos da mídia, participação em 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 lives, tive duas, já duas participações em lives, o que dá sempre muita experiência, porque se comunica com muita gente nestas nestas lives. Lá está as aulas online, nessa participação dessa minha doutoranda, que está a fazer doutramente, e portanto houve aqui dinâmicas multifacestadas de observação, desde o modo mais silencioso, digamos, vendo, lendo o que é que estava a decorrer, ao modo mais imersivo, porque, obviamente, como eu já aqui abordei, houve participação em aulas, portanto, estamos aqui com a componente de uma professora que foi, de facto, afetada, também, e que teve que se, que teve que experienciar novas formas para a sua pesquisa de doutoramento, mas a pesquisa de doutoramento ocorria na lecionação do décimo ano de escolaridade, e que também tinha a particularidade de ter um filho e, portanto, viveu como encarregado de educação, toda essa dinâmica do filho ter essa aprendizagem através do modo online. Foi também muito importante para esta reflexão terem-se realizado cerca de 27, não é cerca mesmo, 27 entrevistas de toda a gente é professor, que aqui aparece, ou pelo menos trabalha em situações de educação, de 27 entrevistas ao jornal Putihar Notícias, novamente aqui uma abertura excelente proporcionada pela professora Andresa, que também aqui é jornalista neste jornal, e que abriu a mídia para esta reflexão feita por estudantes de doutoramento e também alguns récens doutorandes, portanto, que já são doutores e que são mestres, e com a particularidade de serem de vários países, aqui temos de Portugal, Conceição Lamela, Eduarda Rodrigues, a Patrícia Magalhães, a Regina Alves, a Tereza Ribeirinho, e também da Galiza, Francisco Santos, que é da Corunha, com excelentes e portanto aqui no fundo trá-nos uma visão mais portuguesa, podemos assim dizer, porque os seus trabalhos de doutoramento incidem nos estudos realizados em Portugal, depois muita participação de estudantes, todos estes nomes que aqui estão são estudantes de doutoramento ou de mestrado, a maioria de doutoramento da Universidade do Minho, e há muitos estudantes do Brasil que fazem os seus trabalhos na Universidade do Minho, muito embora o seu campo de pesquisa seja no Brasil, seja, portanto, há aqui um bem-bem, não é, entre estudo em Portugal e depois estudo no Brasil, principalmente com as pesquisas empíricas realizadas. aqui citaria Adriana Aleixo, já falei, que é do Recife, Adriana Araújo, que é de Maranhão, São Luís de Maranhão, mas está em Portugal e foi apanhada em Fevereiro, foi apanhada aqui com a pandemia em Portugal e, portanto, por aqui permanece. Temos a Ana Castro, que também é de Bragança, penso que também na zona de Maranhão, o António Izumar, que está a fazer o pós-doutoramento e é de Manaus, a Aparecida Alves, que é do Rio de Janeiro, a Eliana Leite, já aqui também falei, que é de Fortaleza, a Gina Aguiar, também é de Fortaleza, a Luciana Santos, que está a fazer o seu doutoramento em Portugal e praticamente está a residir em Portugal, mas o seu trabalho empírico é do Rio Grande do Sul, de onde ela é natural, do Instituto Federal de Ferrupilha, a Sonaira Moura, que está a fazer um trabalho sobre uma comunidade indígena, e que é do Rio Branco, portanto, no estado do Acre, e a Vilnara Braga, que é também, neste caso, de Manaus. Estão a ver aqui, depois temos aqui o Jorge Sevalos, que é do Equador, e portanto, tem um trabalho, e a sua entrevista foca o que é que se passou no Equador no que respeita à avaliação das aprendizagens. Para todas estas entrevistas, de Cabo Verde, a Ana Cristina, juntamente com o Patrícia Reis, a Leonilda Nogueira, a Maria Lourdes Pereira, a Sílvia Cardoso, e agora da Angola, o Aurelio Lucamba e o Manuel Teixeira, do Sul, da Angola, de Moçambique, a Ana Cristina, Milicinho, o Dionísio Tumbo, que foi um palestrante, uma boa palestra sobre o que é que está a suceder em Moçambique, e a Lina Salomão, também de Moçambique, vive em Maputo, mas que está a fazer o seu doutramento no Quénia, e portanto, faz aqui uma interface Moçambique e Quénia, e depois o Paulo Faria, que está em Timor, e que nos apresentou é português, mas está em Timor, é coordenador de um projeto sobre a língua portuguesa em Timor, e que nos apresentou toda uma alternativa observada em Timor para o programa que ele coordena, que teve que passar do presencial para o online. Portanto, estas entrevistas, estas 27 entrevistas, que estão todas publicadas, quer seja no Jornal porque o guardo que isso seja, mas também estão, tem o link na Faculdade de FAMEN e no IFRN, como aí a professora Andresa já falou, através daquele projeto interinstitucional que ela coordena. Também, estas entrevistas são de temas variados, temas com as tecnologias, mas temas do currículo, temas de avaliação, e que respondem a algo deste género, não é? O que é que estas investigações trazem de contributo para esta situação que nós estamos a viver na educação? O que contributo é que trazem estas investigações? As pesquisas que estão em curso são entrevistas muito ricas, com muita reflexão, e, portanto, aqui também foram muito valiosas para eu refletir nesta perspectiva de netnografia, para refletir sobre estas lições, chamemos-lhe assim, que eu aqui vou trazer convosco. Então, só ainda, como é que foi em Portugal? A resposta, digamos que foi uma resposta muito semelhante, porque agora estas entrevistas, eu só estou aqui a focar as entrevistas que tiveram mais ligação com a Universidade do Minho, não é? Mas o projeto da professora Andresa com estas entrevistas é muito mais vasto, não é? Houve opiniões da Rússia, opiniões do Egito, opiniões do Canadá, opiniões de Itália, quatro textos de Itália que foi o foco, Itália, como sabem, foi na Europa, foi o foco de difusor da epidemia para a Europa e, portanto, há aqui mais países, não é? E, portanto, este conjunto alargado de entrevistas foram muito ótimas para tentar perceber o que é que se estava a fazer pelo mundo ou qual foi a resposta pelo mundo. E, portanto, a resposta que foi dada em Portugal é uma resposta muito semelhante, vendo até por estas entrevistas que fazem um giro mundial de muitos países, foram respostas muito semelhantes, não é? Portanto, recorreu-se essencialmente a plataformas em ler, mas depois vendo que havia muita infosclusão, portanto, nem toda a gente tinha possibilidades de ter acesso à internet em casa, as pessoas estavam confinadas em casa, portanto, estavam em casa, mas havia muita gente que não tinha internet em casa, em Portugal estimava-se cerca de 50 mil alunos que não teriam internet em casa, portanto, um país como Portugal que tem 10 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões de alunos a frequentar a escolaridade, portanto, 50 mil não é muito, mas é um número significativo, e portanto, aí a resposta foi buscar novamente a TV num programa chamado Estudo em Casa. Vimos, por exemplo, na palestra do Dionísio de Itumbo, do Moçambique, um uso intensivo, no caso do Moçambique, um uso intensivo da televisão e da rádio educativa, e também da rádio, não é? Portanto, são respostas muito semelhantes. Cá está a programação do Estudo em Casa, que envolveu 100 professores, foram todos convidados, portanto, no sentido de sendo voluntários, agrupamentos pertencentes agrupamentos em escolas públicas e escolas privadas, e foram gravadas cerca de 650 sessões aulas, não é? Portanto, tudo isto foi muito rápido, não é? E o senhor Rápido, o senhor Repentino, levou aqui esses professores muito rápido, de um dia para o outro, praticamente, de um dia para o outro, até que um intervalo de 15 dias, não é? Tiveram que programar todas estas aulas para o novo formato, para o novo formato, muito diferente do formato presencial. Temos aqui depois um horário, como é que foi uma turma, exemplificando, uma turma do sexto ano de escolaridade, o tal jovem que eu já vos falei, não é? É observado pela sua mãe, não é? Como encarregada da educação, e portanto, onde havia um total por dia de três horas, 180 minutos de trabalho, portanto, três horas de trabalho por dia, as respectivas disciplinas, as plataformas com que eles tinham que trabalhar, e logo aqui se viu, não é? Este jovem teve que lidar com três plataformas, o que não é fácil. Daí já estão a ver esta situação do ensino remoto, não é? Quer dizer, como é que é possível à partida um jovem ter que lidar com uma plataforma, neste caso em Portugal, da escola virtual, com a plataforma Classroom e com a plataforma chamada Aula Digital. Portanto, isto não é fácil, porque evidentemente cada plataforma tem a sua especificidade, e estes jovens desta turma e desta escola tiveram que lidar com bastantes, com plataformas diferentes, não é? Por aqui se viu que logo aqui esta imperparação, não é? Esta ou esta resposta, a fundo, esta resposta a um estado de emergência, portanto, uma resposta emergencial, porque no futuro isto não pode suceder, não é? Não pode suceder um jovem ter, deve haver uma única plataforma, não é? Para que o jovem este fique, tenha uma adaptação a esta plataforma. Aqui já no ensino médio, portanto, chamado, no nosso caso, no ensino secundário, menos disciplinas, mas mais carga diária, não é? Cerca de quatro horas e meia diárias, excessivo. Todos os números dizem que o tempo diário no online não deve passar dos 180 minutos, e portanto é aqui um tempo excessivo, o que é necessário também no futuro tomar isto em conta. o online não é uma transposição do presencial para o online, ou seja, seis horas presenciais, seis horas online. Não, não é, porque o online cansa mais, é mais cansativo, requer mais atenção, mais capacidade de atenção e, portanto, não é possível estar tanto tempo em situações perante a tela do computador. Também no ensino, no ensino médio, não é? Cada escola, cada professor escolheu como pretendia fazer nas horas atribuídas. Quer dizer, no fundo, o que é que isto aparece? O professor tinha as respectivas horas, não é? O professor de matemática, portanto, tinha aqui, as aulas eram aulas de hora e meia, o professor de matemática, portanto, hora e meia, novamente, matemática, matemática aparece aqui na sexta-feira e matemática aparece aqui na quarta-feira, portanto, matemática tinha hora e meia, tinha três vezes por semana, três horas, quatro horas e meia. E cada professor escolhia como queria fazer. Bom, por aquilo também logo se vê, não é? Esta grande diversidade faz com que os alunos possam estar perdidos, ou seja, porque há professores que escolheram fazer através de plataformas e-learning, há professores que escolheram fazer através de e-mails, portanto, há uma variedade enorme. Portanto, esta grande diversidade também é algo que não é aconselhável em termos de, chamado, de um ensino à distância, se quisermos, ou de uma educação online, numa planificação de como é que a educação à distância, ou então a educação online, já iremos também ver que há aqui uma diferença, não é? Entre educação online e educação à distância, portanto, tudo isso tem, parece a mesma coisa, mas não é, porque tem significados diferentes, e depois tem conceitos pedagógicos diferentes, todas estas, estes conceitos que estamos aqui, muitas vezes se aplicam de forma indiferenciada. aliás, há um texto da Gina Porco exatamente sobre isso, não é, que faz, um texto nessas entrevistas, não é, que faz essa distinção entre ensino remoto e ensino à distância, e são coisas completamente diferentes, não é, e o que se fez agora mais foi, podemos assim dizer, foi um ensino remoto, este ER, não é, ensino remoto, porque as situações foram de imprevistas, uma grande diversidade, cada um escolheu como queria fazer, muita pouca planificação, ou quase praticamente nenhuma planificação, e uma outra coisa é de facto uma educação à distância, ou ensino à distância, que implica uma planificação, o uso das plataformas adequadas, não pode haver plataformas diferentes, não pode haver um estudante ter que estar a trabalhar com três ou quatro plataformas como agora sucedeu. Portanto, houve aqui nesta experiência portuguesa um pouco de tudo, não é, também um pouco de tudo, também houve situações até como em Moçambique, o Dionísio falou, não é, o ensino por correspondência, a entrega de material impresso, aqui também houve em Portugal, não é, porque houve muitos jovens que não têm possibilidades de ter, não tinham internet em casa, não é, e não tendo internet em casa, o material tinha que lhe chegar a casa, não é, e portanto foram arranjadas as formas alternativas desse material chegar a casa dos jovens, das crianças e dos jovens, não é, e portanto foi um pouco de tudo, mas eu diria, costumo dizer, não é, que o ótimo seria o milagre, não é, seria o milagre, porquê, porque de facto as tecnologias ainda têm um uso esporádico nas escolas, não é, um uso muito esporádico, há professores que utilizam com bastante frequência as tecnologias, mas há outros professores que não utilizam, eu diria, em generalidade os professores não utilizam, e portanto os alunos não estão muito habituados a usar as tecnologias na escola, o uso das tecnologias não é pôr um data show, não é, não é pôr uma projeção de um PowerPoint, não é, a pessoa põe um PowerPoint, por exemplo, um PowerPoint, já usei as tecnologias, não é, não é usar as tecnologias no sentido das potencialidades que as tecnologias, que se podem retirar com as tecnologias, portanto, há um uso muito esporádico, e portanto, não era possível esperar melhor do que aquilo que foi feito, não é, naquelas escolas, naqueles professores e naqueles alunos que faziam na sua escola, nas aulas presenciais, um uso frequente das tecnologias, mas retirando potencialidades de interação pedagógica com as tecnologias, sendo até inclusivamente criadores de trabalhos, de conteúdos com as tecnologias, fazendo partilha entre si desses trabalhos, bom, esses professores e esses alunos tiveram um aproveitamento muito bom com as tecnologias, porque, isso porquê? Porque já tinham essa prática, não é, nas suas aulas presenciais, já faziam aquilo que o professor Marcos Silva da Universidade Estadual do Rio Janeiro chama a sala de aula interativa. É um livro muito bom que ele tem e esse conceito da sala de aula interativa pode ser a sala de aula presencial, não é? Não precisa de ser a sala de aula online, pode ser a sala de aula presencial que é interativa. Ora, bom, se a sala de aula presencial usa as tecnologias e com a capacidade de uso das tecnologias tenha essa interatividade, então, esses alunos e esses professores praticamente migrarem para o online, estando em suas casas, não é? Mas migrando para o online, eles já estavam habituados a fazer isso na sala de aula presencial. O grande problema foi, evidentemente, que a grande maioria dos professores e dos alunos não faziam isso na sala de aula presencial. Portanto, na sala de aula presencial tinham um uso bastante esperado das tecnologias. Portanto, pedir mais, pedir mais do que aquilo que foi feito, isto é como olhar para um copo, não é? Se diz o copo cheio e o copo meio vazio, e o copo meio cheio ou meio vazio, não é? Eu olho para esta experiência e mesmo assim acho que esta experiência com um sentido positivo, porque acho que se fez bastante, bastante, muito mais do que aquilo que à partida se poderia pensar que se poderia fazer. Porque, estou novamente a dizer, pela experiência que eu tenho de visita das escolas e de avaliação de programas das escolas, do uso das tecnologias das escolas, o uso é um uso muito esperádico e muitas vezes com um sentido muito funcional, não no sentido do uso potenciador, do uso transformador, do uso criativo que as tecnologias, destas potencialidades que as tecnologias contêm. basta lembrar, por exemplo, que se proíbeu o uso dos telemóveis nas escolas, o uso dos celulares, o uso dos smartphones nas escolas. Ora bom, qual foi a tecnologia agora que seria a tecnologia bem-vinda? Seria o celular, não é? Seria um smartphone, mas é preciso lembrar que antes da pandemia houve diretrizes de diversos governos e também em Portugal e no Brasil para proibir o uso das tecnologias móveis, para proibir o uso dos telemóveis nas escolas. E portanto, se estavam até proibidos esse uso, não é? Como é que depois se queria que de repente os jovens e as crianças em casa soubessem a usar as tecnologias móveis para uma situação pedagógica? Seria de facto pedir novamente aqui uma situação milagrosa e como sabem os milagres são muito difíceis de acontecer. O que há necessidade então é de olharmos para o que se passou e nesse olhar do que se passou tentar retirar algumas lições para o futuro e esse futuro no caso português será a partir de setembro quando o ano letivo 2020-2021 se iniciar. Quais são então a meu entender as cinco lições que se devem retirar? Eu apresento hoje aqui e depois vamos falar sobre cada uma das lições destas lições e depois acho que teremos tempo para fazer o respeito e o debate sobre um ou outro aspecto que queiram abusar. O primeiro aspecto que eu queria salientar é de facto o reconhecimento do trabalho dos professores. Os professores em Portugal viram nos últimos anos foram massacrados cilindrados por políticas educativas houve uma ministra que chegou a dizer que perdi a confiança dos professores mas tem a confiança da opinião pública imaginem bem o que é este absurdo de virar a opinião pública contra os professores tudo isto se passou há meio de doze de anos e na realidade o que se passou foi agora perante esta situação pandémica foi se o possível aquilo que de bom aquilo que de positivo se tirou desta situação desta experiência educativa serviu muito ao trabalho dos professores. Houve aqui um empenhamento muito grande não há que os professores mereçam palmas não cumpriram foram profissionais usemos aqui os termos corretos foram profissionais perante esta situação superaram mágoas superaram exílias superaram serem muitas vezes maltratados por quem tem a obrigação de dirigir a política educativa do país superaram estas situações e de facto tiveram um empenhamento grande no trabalho deslocaram a sala de aula normal para uma sala de aula virtual fizeram formações ao mesmo tempo que estavam a fazer esta deslocação estavam em formação reformataram o currículo para este novo formato emagreceram viram o que era essencial trabalharam muito em equipa não é mesmo nessa situação de pandemia trabalharam muito em equipa há grupos no facebook grupos no whatsapp grupos nas redes sociais portanto muito trabalho feito em equipa que os professores fizeram sempre nesta perspectiva de não deixar nenhum volume para trás diferenciaram adequaram as tarefas perante diferentes realidades sociais portanto houve aqui um empenho muito grande no trabalho dos professores o que é sempre de louvar mas evidentemente que é o sentido profissional os professores tiveram a altura deste seu sentido profissional de resposta que devia ser dada perante esta situação de pandemia é claro que nesta formação rápida como aqui já aqui observei muitos professores não usavam as tecnologias e tiveram que se confrontar perante estas dificuldades e que chamaria a atenção já de um trabalho já feito com o Zé Lauro Martins que é um professor de Tocantins que eu tive o privilégio de orientar no seu doutoramento onde no seu doutoramento isto veio ao de cima que as dificuldades também ensinam em cursos online quando as pessoas se veem perante dificuldades e têm vontade de aprender aliás a vontade de aprender como vamos ver a seguir é uma das atitudes fundamentais em qualquer professor sempre na sua atualização contínua permanente e neste caso na atualização no uso das tecnologias perante estas dificuldades as pessoas também aprendem portanto estas dificuldades ensinam em cursos online eu na parte final deixo todas as referências bibliográficas e esta referência está online é um bom texto a ser trabalhado por quem se interessa por estas temáticas eu chamaria também aqui uma interrogação de outra doutoranda agora já doutora que é da Helena Alves que é também da Universidade de Tocantins tem um livro aberto de acesso livre também resultante do do seu da sua tese de doutoramento que é sobre a capacitação dos professores para uso das tecnologias onde ela se interroga porque é que o professor muitas vezes porque é que eu não consigo ensinar com tecnologias as minhas aulas e portanto há aqui necessidade de formação portanto o que eu quero com isto dizer é o seguinte houve aqui um grande trabalho dos professores neste reconhecimento mas esse trabalho tem que ser melhorado com esta atenção dedicada à formação dos professores portanto a presença das tecnologias nas mesmo em aulas presenciais no presencial e também no online mas em qualquer situação em qualquer situação hoje em dia é é é importante saber porque as tecnologias são uma forma de comunicar são as nossas ferramentas as nossas interfaces as nossas ferramentas de comunicação do século XXI e portanto aqui há esta necessidade dos professores de terem esta formação para usar as tecnologias digitais cá está eu trago-vos aqui destes autores que nos traçam os perfis dos professores e que nos tratam essencialmente as atitudes dos professores perante as tecnologias e da principal atitude que eles relevam é esta vontade de aprender é claro esta vontade de aprender não é só perante as tecnologias mas qualquer conhecimento ter esta vontade mas obviamente estamos aqui a falar em situações de tecnologias e esta atitude é uma atitude muito importante eu julgo que todos os professores têm esta vontade de aprender e então perante este facto perante este choque esta passagem do presencial para o online tenho quase certeza que ficaram com mais vontade de aprender a usar as tecnologias com todas as potencialidades que as tecnologias permitem porque já iremos ver de seguida outras lições penso que todos temos lido pessoas que trabalham neste campo das epidemias e dos vírus é que este vírus o coronavírus porventura veio para ficar e também nos dizem que há outros vírus não é? ou seja a relação que o homem tem tido com a natureza não tem sido uma relação sabia e ao ter essa relação mais agressiva com a natureza os vírus andam por aí não é? portanto o que eles alertam é que de alguma forma nos vamos ter que habituar a viver nestas incertezas não é? e as tecnologias são fortes aliados no ser humano são portanto são nossos aliados e teremos que teremos ou devemos sendo aliados devemos tirar todas essas potencialidades do uso das tecnologias portanto esta é a primeira lição também em termos de política educativa para que os professores não querem nenhum de um labor mas querem que o seu trabalho profissional seja reconhecido porque eles têm e sempre tiveram um grande empenhamento à sua profissão ao ato de ensinar ao ato de aprender e portanto esta é a primeira lição a segunda lição é que a dimensão digital e online está aí não é? ela já estava aí não é? ela já estava aí visível se olharmos para um jovem não vou aqui até usar a terminologia do Marco Prensk mas enfim do nativo digital mas este conceito de sociedade digital este conceito de digital que se aprofunda com a internet mas que se aprofunda muito mais depois a partir da década de 90 com o sistema da web que tornou a internet mais acessível a web 1.0 mas depois a web num sentido mais criativo mais capacidade de criação com a web 2.0 depois agora estamos já numa web 4.0 que é aquilo que se chama uma web ou o Bico que é aquilo que nós estamos aqui a fazer eu estou em Portugal vocês estão no Brasil em diferentes localidades do Brasil tenho quase a certeza que estão também a participar neste seminário pessoas de outros países nomeadamente de Cabo Verde nomeadamente de Moçambique também de Angola e portanto estamos aqui de diferentes lugares diferentes lugares e esta dimensão de diferentes lugares e que dá esta dimensão da ubiquidade e portanto estamos num tempo de uma web ubíqua portanto isto já estava aí o digital já estava aí esta dimensão do digital já estava aí agora é o comungo muito desse sociólogo espanhol que hoje em dia até é ministro das universidades do governo de Espanha que é o Manuel Castells e como sabem deve ser dos principais sociólogos que têm trabalhado desde 2000 todas estas dimensões da era da informação da sociedade em rede deste mundo digital das potencialidades da internet da internet como sentido de criar solidariedades o mundo é um mundo muito individual a tese do Manuel Castells anda nestas ideias o mundo o mundo do trabalho o mundo do trabalho é muito competitivo as nossas relações são muito individualizadas e a internet cria pode criar esses laços de sociabilidade no mundo que até em termos urbanísticos não é fácil nós criamos essas relações de sociabilidade de bairro que faz sei lá no Brasil eu quando vou ao Brasil fico fico digamos assim sempre com receio e vejo também os colegas do Brasil que são naturais de qualquer cidade com receio de circularem na cidade circularem no espaço com receio de serem assaltados portanto toda esta dimensão urbana toda esta dimensão urbana toda esta dimensão da sociedade faz com que as pessoas sejam muito individualistas portanto não tenham um sentido da sociabilidade de bairro eu quando era criança andava na rua sozinha sozinho ia para a escola sozinho ia no ônibus sozinho portanto e os meus pais nunca tiveram preocupação que eu poderia ser reputado que eu poderia ser molestado nunca houve nada disso mas hoje em dia não quem é o pai que hoje em dia põe num ônibus uma criança sozinha para ir para a escola põe sozinha para andar 3, 4, 5, 6 quilômetros sozinha ninguém põe portanto isto dá-nos uma ideia que a nossa sociedade é uma sociedade mais individualista bom e a sociedade é o que é não é agora a internet é como a tese do Manuel Castro é nessa ideia a internet já que a sociedade é desta forma é claro que temos que lutar para que a sociedade haja mudanças na sociedade mas pelo menos temos a internet que nos pode criar esses laços de uma nova sociabilidade e então o Manuel Castro recentemente já dentro do contexto desta pandemia deu também uma entrevista a um jornal Novas Fronteiras onde ele diz exatamente isto que o nosso mundo é e será necessariamente híbrido feito de realidade carnal e realidade virtual e estas coisas não se opõem o físico e o virtual não se opõem é aquilo que ele chama a cultura da virtualidade real porquê? porque essa virtualidade é uma dimensão fundamental da nossa realidade portanto nós no século XXI já não nos concebemos sem esta virtualidade como é que nós nos correspondemos com os nossos amigos através de mails através de whatsapps das redes sociais portanto há esta virtualidade que já está dentro da nossa realidade normal agora perante situações como eu disse este texto é um texto que já dentro desta pandemia e quando ameaças como a atual pandemia surgem sobre as nossas vidas então podemos nos retirar adaptar e recomeçar não é? e foi aquilo que nós fizemos houve esta ameaça e toda toda a gente vai para casa toda a gente está confinada nós tivemos em Portugal o estado chamado estado de emergência e durante o estado de emergência ninguém se toda a gente teve que estar em casa durante foi decretado três vezes durante 15 dias de cada vez só era permitido sair para situações mesmo vitais como ir a um hospital ir a farmácia ir a um supermercado a ir ao supermercado só era permitido ir a um membro da família era permitido fazer uma caminhada diária mas era em volta da zona habitacional se a pessoa se deslocasse dois, três quilómetros já estava a infringir esta esse estado de emergência portanto o que isto quer dizer é que houve aqui uma uma orientação para aqui algo que não sabemos como lidar há aqui um vírus que ainda não sabemos como lidar e então temos que nos retirar temos que ir para casa temos que nos adaptar temos que recomeçar e nós estamos agora a recomeçar a recomeçar porquê? porque já sabemos mais ou menos como é que este vírus se comporta daí que há necessidade de andar de máscara daí que há necessidade de usar desinfetante daí que haja necessidade de ter uma distância entre as pessoas de cerca de dois metros e portanto estamos a recomeçar aos poucos a viver com este normal vai ser este novo este normal até que venham a vacina não é? e portanto é o que o Manel 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 sempre em direção ao braço que é claro não podemos e não queremos virtualizar evidente que aqui e só podemos fazer isto quando vier uma vacina quando existir uma imunidade para nós termos esse abraço presencial não é? por isso é que agora nós em setembro estamos a pensar em termos educativos a retomar a escola presencial é sempre aquilo que nós queremos o paradigma da escola presencial já vamos ver essa nova lição que vai surgir mais à frente ainda com muitas adaptações sem abraços vamos para a escola presencial mas nada de abraços vamos para a escola presencial com distância social vamos para a escola presencial em setembro sem recreios vamos para a escola presencial onde as entradas vão ser controladas as entradas no sentido os fluxos de caminhar na escola vai ser tudo controlado e portanto ainda vai ser um normal estranho não vai ser vai ser um novo normal vai ser uma situação muito estranha não é? e portanto esse abraço carnal esse abraço físico que nós gostamos de dar nós portugueses brasileiros toda a gente da cultura ocidental gosta de ter um abraço chamado abraço físico não é? isso vai ser possível quando tivermos de facto perante uma situação de imunidade perante esta hipótese portanto isto que quero dizer é o seguinte não é? e já o digital já estava já estava nomeadamente nos jovens não é? mas agora o digital está mais visível não é? está mais visível tornou-se visível e diremos assim algo desta forma ainda bem que há internet ainda bem que há o digital mas ainda bem que há o internet nós imaginemos o que era estar confinado em casa sem internet estaríamos quase a recuar aqui a um período da idade média não é? a um período da peste negra não é? aí havia um isolamento total e nós cidadãos do século XXI com certeza que não saberíamos viver voltando à idade média não é? portanto e o que é que nos permite este viver? o que é que nos permitiu esta sociabilidade possível não é? a internet o digital sem internet sem o digital muito das nossas interações não eram possíveis portanto ainda bem que existia é necessário ser aprofundado que a pandemia veio o tornar eu aqui um exemplo da feira do livro em Braga que está a decorrer de forma digital na altura desta programação não já estávamos em plena pandemia portanto não sabíamos como é que se podia ser realizada uma feira do livro em forma tradicional em forma presencial com as pessoas como vêm aqui com os estandes as pessoas a passear a pegar no livro bom e não era possível e daí que a feira do livro este ano se tornou em num ambiente digital dizem com muitas visitas digitais com bastantes compras de livros digitais é claro que não é aquela feira do livro como eu gosto eu sou um adepto do livro eu gosto de livros eu gosto de ter o livro na mão eu gosto de fazer como estão aqui nesta imagem estas pessoas a visitar os estandes pegar no livro a pousar mas não dava agora não dava cada livro que se pegasse na mão a seguir tinha que se desinfetar o livro e agora estão a ver o que era a pessoa no stand primeiro dizer que não se podia pegar no livro bom mas então isso já não era uma feira os livros estavam lá só para serem vistos e não para serem pegados para serem esfoliados e agora imaginemos que eu vou pegar no livro e a seguir não o quero comprar e então vinha o funcionário a pessoa o livreiro vinha a desinfetar o livro não era real fazer uma feira uma feira tradicional desta forma decorrente da segunda da segunda lição da promoção do digital do aprofundamento digital há esta necessidade de promover a inclusão o que esta situação pandémica trouxe trouxe ao de cima trouxe esta visibilidade desta desigualdade digital em Portugal já aqui vos citei 50 mil crianças alunos não tinham acesso à internet que é um número para Portugal um número grande mas se olharmos para a população portuguesa a nossa taxa de inclusão a nossa taxa de internet em casa anda pelos 80% é um número já bastante elevado mas se olharmos que 20% vamos olhar assim 20% não tem não tem internet em casa que é a realidade nós temos cerca de 5 milhões de casas de lares 20% em 5 milhões é fazer as contas portanto nós cerca de 100 mil lares não tem internet em casa se levarmos isto para uma dimensão do Brasil um dos textos sobre esta esta temática da exclusão digital é um texto de entrevistas é de Vilnara Braga que é da zona de Manaus que é da cidade de Manaus e no seu texto ela fala que cerca de 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet portanto aqui já estamos noutro patamar porque de facto o Brasil tem uma dimensão enorme em termos de populações de população são cerca de 200 milhões e cerca de 60 milhões não têm internet então na zona de Manaus e no estado da Amazónia mais 50% da população do estado da Amazónia também não tem acesso à internet portanto o que esta pandemia trouxe ao de cima foi esta desigualdade digital então se vamos para Moçambique toda a África eu diria assim toda a África será o continente com menor ou com maior desigualdade digital taxas muito pequenas eu penso que a taxa de inclusão digital em Moçambique anda pelos 20% e na Angola também anda pelos 20% o que isto quer dizer é que 80% da população não tem acesso à internet ora bom sabendo nós que hoje em dia o acesso à internet é um direito um direito humano foi acrescentado à carta dos direitos humanos da ONU em 2016 bom aqui estamos a ver muito trabalho que cada país ou que as organizações internacionais têm que fazer para promover essa inclusão digital então em termos de escola isto é fundamental esta inclusão digital e esta desigualdade digital em termos de escola há aqui uma nomeadamente de uma escola pública de uma educação pública aqui este direito que tem que ser salvaguardado o papel da escola é fundamental novamente aqui o papel da escola é fundamental neste combate às desigualdades o trabalho que eu já havia feito também com outra mestranda que é Maria da Graça Pereira em meados do ano 2000 vimos e trabalhamos todo um conselho uma escola um agrupamento de escolas num conselho aqui do norte Portugal um conselho socialmente e economicamente desfavorecido portanto um conselho rural e aí nós vimos o papel da escola muitos jovens e muitas crianças só tinham acesso à internet na escola em casa não tinham acesso à internet portanto a escola tinha que se abrir a escola abria-se os seus espaços para que os jovens e até os membros da comunidade tivessem acesso à internet na escola mas não só nesse acesso a escola é muito importante para as outras competências que é aquilo que se chama também na literacia digital ou no literamento digital ou então se quisermos outra terminologia que os autores dão que são as divisões secundárias porque o acesso pelo acesso é uma divisão primária digamos podemos dizer desta forma se eu não tenho acesso então estou mesmo com uma desigualdade total e portanto isso é uma divisão primária agora eu tenho acesso mas tenho que ter competências para usar então aí já é uma divisão secundária e aqui é que é o papel da escola fundamental ensinar os jovens as crianças portanto ensinar os alunos ou usar de forma crítica de forma consciente de forma esclarecida a usar as tecnologias ensinar também os pais ter esse papel junto dos pais desse no uso das tecnologias portanto o papel aqui da escola nesta promoção da inclusão é fundamental fazer uma apropriação quer dizer hoje em dia as tecnologias móveis as tecnologias móveis toda a gente não adoraria toda a gente mas a pessoa pode não ter internet em casa pode não ter computador em casa mas tem um celular mas tem um smartphone e os preços dos smartphones estão mais baixos diminuíram bastante portanto são mais acessíveis e portanto a maioria dos jovens tem smartphones isso também se vê em África se o acesso à internet em casa é deficitária no sentido só cerca de 20% das famílias é que tem internet em casa mas eles mas tem smartphones mas tem tecnologias móveis mas tem celulares e portanto isto é algo que esta inclusão digital faz-se-á muito mais por estas tecnologias móveis do que pelas tecnologias digitais mais tradicionais e há necessidade necessidade grande necessidade de fazer uma apropriação saber usar estas tecnologias móveis nas práticas em práticas pedagógicas inovadoras portanto reparem aquilo que eu já disse como é que era possível esta experiência ter decorrido bem se se proibia as tecnologias móveis nas escolas um absurdo não o entender o que se devia de facto saber ensinar e aprender era fazer uma apropriação não era proibir era fazer uma apropriação desse uso das tecnologias móveis em práticas pedagógicas inovadoras e se isso tivesse sido feito se isso fosse uma prática corrente na escola presencial com certeza que durante este tempo pandémico estas situações teriam corrido muito melhor portanto isto que nos sirva de lição nesta terceira lição que há necessidade de promover esta inclusão mas não é só uma inclusão primária uma inclusão no acesso não é só dar a tecnologia dar o computador não é só dar o celular dar o smartphone dar o tablet é de facto aprender a usar essas tecnologias de forma inovadora e reparem que um estudo recente mostra que é muito preocupante este estudo ou seja os resultados do estudo são preocupantes porque mostra que a literacia digital dos jovens é de facto muito baixa não é o jovem tem um smartphone tem um celular não é mas sabe usar de forma fiável essa tecnologia este estudo diz-nos que não diz-nos que por exemplo apenas 2% dos alunos é um estudo que remete a nível europeu muitos países população um estudo com população grande que apenas 2% dos alunos tem capacidade para aceder de forma crítica à informação online ou seja visto por outra maneira 98% dos alunos não consegue avaliar se a informação online é fiável já vão estão a ver a educação trabalha com informação não é não é só educação mas toda a nossa vida é feita de informação devemos estar informados até com esta situação da pandemia muita informação sobre o uso da máscara o uso da lavagem das mãos o uso dos desinfetantes tanta informação que existe na internet uma fiável outra não fiável e podemos perceber que 98% dos jovens não consegue saber se essa informação é fiável mais ainda 25% dos alunos só faz tarefas elementares só sabe fazer tarefas elementares básicas no computador isto numa escala de 1 a 4 onde o nível 4 é a capacidade para avaliar criticamente as informações coletadas bem como criar produtos de informação apenas 2% destes jovens que têm entre 13 e 15 anos conseguem estar no nível 4 a maioria está aqui no nível funcional e depois nos níveis intermédios intermédios que é que este estudo que é no estudo de 2018 atenção estou aqui a citar este trabalho é um estudo recente né de 2018 nos diz que há muita falta de literacia digital dos jovens portanto esta promoção da inclusão digital a inclusão não é só a inclusão por ter acesso é uma inclusão por saber usar por ter literamento digital com o uso das tecnologias partilho muito bem aliás estes trabalhos bem de encontro a esta obra destes autores espanhóis que eles nos dizem que combatem a tese do Mark Prensk do tal nativo digital claro que o Mark Prensk depois foi clarificando o seu conceito em obras em textos posteriores dizendo que o conceito do nativo digital é mais uma metáfora mas enfim às vezes havia aquela ideia que ah o jovem nasceu a partir de 2000 já é nativo digital ah o jovem tem um celular como vem aqui na capa do livro três jovens cada um com o seu celular ah tem telefone já é nativo digital já sabe tudo com as tecnologias por incrível que pareça só para dar uma ideia nós tivemos um ministro da educação que disse que não era necessário que os jovens aprenderem tecnologia nas escolas porque eles sabiam tudo eles sabiam tudo e portanto não era necessário ter essa disciplina nós tínhamos em Portugal uma disciplina chamada TIC e ainda continua mas ele retirou a carga letiva como um argumento que não era necessário que os jovens sabiam os jovens eram expertos no uso das tecnologias enfim isto não é responsável criar a ministra da educação afirmações deste género sem fundamento nenhum sem base em estudos nenhum e os estudos de 2018 o que nos vem comprovar assim como este livro nos vem comprovar que os nativos não é pelo facto de uma pessoa nascer não é o simples ato de nascer que é nativo digital a pessoa nasceu do facto nasceu em 2000 nasceu nasceu em 2010 tem 10 anos mas se não é o facto de nascer e no século XXI que é nativo digital a pessoa tem que ter competências para ser nativo digital e a tese destes autores da Suzana Luna e do Xavier Padreira é que compete aos pais e aos educadores educar os jovens com o mundo digital bom, então a pergunta foi-se desta maneira bom, se compete aos pais e aos educadores será que os pais e os educadores sabem usar de forma fiável da forma criativa da forma com todas as potencialidades essas tecnologias digitais bom, os estudos também nos dizem que há muito ainda que fazer e até dentro dos professores como já aqui falámos a quarta lição é aquela que é que nos remete para a importância vital da escola bom, todos temos uma saudade enorme da escola do presencial mas também essa saudade não é só saudade de facto a escola é aquela instituição secular criada no século IV antes de Cristo criada no tempo dos sumérios criada no tempo da invenção da escrita que se foi renovando que perdura é aquela de facto instituição que prepara as pessoas que melhor prepara as pessoas é claro podia haver outra instituição outra instituição outra organização ainda não foi criada não é? e portanto não se listrou à escola pelo facto de ter sido criada no século IV antes de Cristo não se entende ah é muito antiquada já tem muitos anos não de facto mostra essa vitalidade mostra essa vitalidade agora isso não quer dizer que ela não tenha que ser renovada ela precisa de ser profundamente renovada nas suas práticas curriculares e pedagógicas porque evidentemente que estamos no século XXI não é? não estamos no tempo dos sumérios não estamos no tempo dos mediamais não estamos no século XV não estamos no século XVIII não estamos no século XIX não estamos na era industrial não é? numa escola massificada estamos de facto numa era da informação e nessa era da informação os tempos são longos não é? e portanto essa renovação é uma renovação que deve corresponder aos tempos que estamos a viver e aos tempos da necessidade de adaptar a escola e que a escola seja uma uma organização viva e correspondente a estes tempos ciberculturais portanto da cibercultura em que nós vivemos portanto esta renovação nas suas práticas pedagógicas e pedagógicas é fundamental e reparem também este estudo recente que saiu em 2020 que é muito preocupante porque os jovens não gostam da escola têm saudades enormes da escola mas eles não gostavam da escola tal como ela estava a ser organizada também é um estudo europeu não é? é o que nos diz que os jovens organizados pela Organização Mundial da Saúde é o que nos diz que os jovens até aos 15 anos só 21% dos jovens é que estavam satisfeitos com a escola gostavam muito da escola isto em 45 países e em Portugal portanto este 21% é uma média dos 45 países em Portugal só 10% destes jovens até aos 15 anos é que gostavam muito da escola o que isso quer dizer é que a escola não satisfaz não estava a satisfazer 90% dos jovens isto é que são dados não é? porque são dados de informação credível estudos feitos por entidades credíveis estudos com grande amplitude estes dados não podem ser metidos para baixo do tapete como se nada se passasse está aqui 90% dos jovens em Portugal 80% dos jovens nestes 45 países não gostam muito da escola apenas 20% gostam muito da escola preocupante ainda é que este gostar muito vai diminuir com a idade o que é que isso significa? este trabalho é um trabalho que tem jovens de 13 anos 14 e 15 ora eles gostam mais nos 13 anos anda pelos 25% depois baixa nos 14 anos e baixa nos 15 o que quer dizer que a frequência na escola faz com que os jovens passem a gostar menos da escola temos que refletir sobre isto estes dados não podem ser estou novamente a dizer não podem ser deitados ou escondidos debaixo de um tapete e refletir então o que há necessidade de renovar estas práticas curriculares e as práticas destes negócios este trabalho esta experiência educativa veio mostrar o que? veio mostrar a necessidade de incentivar a autonomia dos alunos os alunos não são autónomos não têm esta capacidade de autonomia não têm capacidade de autorregulação não têm capacidade de autonomia cognitiva autonomia emocional não gerir as emoções gerir a aprendizagem em rede colaborativa portanto há aqui esta necessidade de fazer todo este trabalho isto foi algo que muitos pais nos depoimentos que eu vi na comunicação social como disse neste trabalho de netnografia que muitos pais se pronunciavam nesse sentido que se não fossem eles estando em casa aliás aqui é devido um reconhecimento também a um grande trabalho dos pais os pais tiveram que gerir todo o seu confinamento em casa todo o seu teletrabalho em casa porque muitos pais também levaram o trabalho para casa e depois ainda tiveram que gerir toda a aprendizagem com os alunos lá está porque o que é que os pais viram e repararam e observaram os seus filhos não eram autónomos os seus filhos estavam sempre a perguntar ao pai como é que se faz ao pai assistem a aula comigo ao pai ao pai ao pai ao pai ao mãe ao mãe ao mãe e portanto não tinham essa capacidade de autonomia não tem porquê porque de facto na escola lá está na escola presencial é uma escola que olha para a turma no seu todo é uma escola chamada escola de massas que olha para o aluno em termos médio e aqui vemos de facto também uma das renovações da escola que tem que passar por este incentivo dos alunos ganharem e conseguirem serem mais autónomos aqui nos põe essa interrogação novamente voltando aqui um trabalho do Lauro do Lauro Martins como é que as pessoas usam as redes de aprendizagem para promover autonomia e usam muito mal pelo menos usavam muito mal é o que nos dá aqui a ideia deste estudo de doutoramento que o Lauro aqui na zona do Tucontins trabalhou de forma empírica e esta mediação pedagógica para autonomia exige um professor capaz de construir o diálogo de manter a sua presença no imaginário do aluno mas sem que a sua autoridade seja transformada em autoritarismo e portanto há esta necessidade já ontem penso que foi a Eliana passou pensou na sua entrevista mais uma entrevista e passou na sua palestra também o saber escuta o saber escutar esta necessidade de construir esta necessidade de jogar com o diálogo e com a escuta com a sensibilidade da escuta com a sensibilidade do diálogo da fala da escrita há esta necessidade de se trabalhar esta mediação pedagógica nesta construção da autonomia neste regresso à escola é um termo muito interessante também de uma ex-presidente do Conselho Nacional de Educação em Portugal Ana Maria Betancur que chama que é preciso desconfinar a escola ou seja pôr a escola na cidade pôr a escola no território não é? trazer os jovens para fora da escola Portugal tem então o Brasil ainda é melhor do que Portugal mas Portugal tem tirando o inverno onde aí o clima é mais rígido mais frio mas tem uma primavera muito boa e depois tem ainda parte do verão mas no outono também ou seja a situação de ir para a natureza de fazer sair da escola sair das quatro paredes as tais chamadas se quisermos visitas de estudo e o também foi professor do ensino médio em Portugal ensino secundário e fazia muitas visitas de estudo com eu era professor de história fazia muitas visitas de estudo com jovens de conhecer a cidade de ensinar a história a partir da cidade cada cidade tem os seus monumentos os seus monumentos o barroco o românico o neoclássico o clássico portanto é possível estudar a história estudar a história e outras disciplinas disciplina de biologia disciplina de ciência de natureza até a matemática é possível sair da escola sair de e aí ela aplicou este termo de desconfinar a escola há necessidade da escola se voltar para a natureza se voltar para a cidade um trabalho muito interessante outra entrevista muito interessante da Patrícia Magalhães quem estiver interessado nestes conceitos que é a relação urbana a escola a educação no espaço urbano e essa educação no espaço urbano é aquilo que a Ana Maria Betancur chama o desconfinar a escola sair o ensino e a aprendizagem deve sair por fora dos muros da escola eu chamei-lhe em tempos também um desescolarizar que é esta dimensão do horário do tempo e do horário da sala de aula de todos ao mesmo tempo da mesma sala de aula portanto é possível com as tecnologias nós criamos um novo tempo escolar não é? mais flexível para se adaptar às necessidades dos alunos flexível para se adaptar às necessidades da planificação e da programação portanto as tecnologias têm esta riqueza de criar novos tempos novos ritmos aquilo que se chama em educação em pedagogia uma diferenciação pedagógica não é? é uma diferenciação no sentido menor não é? é uma diferenciação porque deve atender aos ritmos próprios de aprendizagem de cada estudante nós temos aqui este conceito de desconfinar que é trazido pela Ana Maria Bentiancourt tivemos no dia de Portugal o cardeal José Tolentino de Mendonça que fez um discurso sobre o dia de Portugal onde trabalhou muito este conceito no seu discurso o que é desconfinar nós estamos muito com este termo do que é desconfinar não é? e ele tem esta esta descodificação deste conceito que eu acho que é muito apropriado a toda esta nova fase de voltar não é? nós estamos ainda confinados nas nossas casas estamos num momento de transição e daí este termo da desconfinação e nós queremos ir para o presencial e portanto temos agora que sair das casas para a rua para o espaço para a escola para os lugares para a cidade não é? então ele diz que desconfinar não é simplesmente voltar a ocupar o espaço comunitário mas é assim habitá-lo plenamente poder modelá-lo de forma criativa com forças e intensidades novas como um exercício deliberado e comprometido da cidadania portanto desconfinar é que temos este exercício de habitar plenamente o espaço a cidade o mundo rural não é? temos este exercício é sentir-me-nos protagonistas e participantes de um projeto mais amplo e em construção que a todos diz respeito é não conformar-se com os limites da linguagem das ideias dos modelos e do próprio tempo bom, isto seria o ideal o ideal às vezes nós temos esses comentários temos uma um fundo uma grande esperança que algo mude na nossa relação com a natureza na nossa relação com o espaço que se aprenda algo com esta pandemia e aqui o cardeal Tolentino de Mendonça dá-nos esta noção mais ampla do desconfinar desta de habitarmos o espaço na sua plenitude que seria a situação mais ideal nós em Portugal só muito rapidamente em Portugal nós estamos numa experiência que no meu entender deveria ser deve ser aprofundada que é uma experiência de autonomia e flexibilidade curricular portanto dar mais autonomia às escolas nesta flexibilidade curricular as escolas poderem gerir de forma autónoma parte do currículo 25% do currículo em termos das disciplinas pode ser gerida pelas escolas portanto isto pode ser criado está em curso este projeto e não entende que deve ser ampliado porque até as avaliações que se fazem neste projeto são avaliações muito positivas portanto um currículo mais adequado às necessidades da população escolar um currículo que proporciona uma maior qualidade e nessa medida é um currículo mais justo é um currículo que se apoia na diferenciação curricular e pedagógica tem este desafio epistemológico da diferenciação curricular portanto aqui trago muito rapidamente esta experiência é uma experiência portuguesa digo que possa ser exportável para outros países mas enfim as pessoas vão aprendendo do que é feito em cada país e eu penso que esta experiência portuguesa é uma experiência boa um currículo baseado nas aprendizagens essenciais portanto são os professores e os alunos que podem definir quais são essas aprendizagens essenciais portanto põe o emagrecimento do currículo enciclopédico isto há aqui uma mudança da ótica curricular que está da substituição da acumulação enciclopedista pelo aprofundamento da complexidade do conhecimento que se elege como essencial agora como é que se elege estas aprendizagens essenciais o que é o essencial aqui são as comunidades educativas que têm de definir o que é essencial esta definição do essencial portanto este poder voltando novamente atrás deste projeto de autonomia e cada comunidade pode trabalhar tendo esse grau de autonomia para trabalhar parte do currículo pode definir o que é de facto o essencial para aquela comunidade concreta nesse sentido o menos emagrece mas pode passar a mais porque é mais complexo no sentido do que é mesmo essencial há também uma optimização do tempo pedagógico didático que cada professor tem disponível para promover essas essenciais e até voltando aqui a um filósofo muito hoje em dia muito em voga que é o Yubal Anar através dos seus livros do breve história do homem sapiens breve história da humanidade e do homem deus que é a história do amanhã e que também criou o recente mais o livro mais recente dele é sobre lições lá está há 21 lições para compreender este século 21 e uma das lições é sobre então o que aprender o que ensinar e para além evidentemente dos saberes básicos das áreas disciplinares este modelo assenta nos quatro C's é um modelo fundamental para o século 21 o que isso quer dizer é que um jovem deve ter pensamento crítico um jovem deve saber comunicar um jovem deve ter um sentido de colaboração colaboração presencial e em rede e um jovem tem que ser criativo portanto isto é um modelo curricular para o século 21 o que é que se exige de um jovem no século 21 estas competências são competências que são vitais para um jovem que esteja para um jovem para qualquer pessoa mas nomeadamente para os jovens que vivem em plena e tudo este século 21 este currículo também em Portugal exige lá está reconhece ao professor que é um agente principal do desenvolvimento do currículo e novamente tendo por base lá está na organização reconhece como um agente principal na organização das boas práticas colaborativas possibilitadoras de interdisciplinaridade de articulação vertical e horizontal do currículo portanto este papel do professor como um agente principal do desenvolvimento do currículo tudo isto baseado lá está baseado também num documento que é o perfil do aluno do século 21 que aluno é que nós queremos há aqui um conjunto de competências para os alunos mas muito importante que as competências também estejam nessa base humanística aliás eu penso que este não se deve ver bem esta gravura mas todas estas competências de aprendizagem de inclusão de adaptabilidade de flexibilidade tem toda esta base humanística esta base humanística em torno dos valores é algo que nos distingue como seres humanos e nessa medida o jovem tem que ser indicado tem que ser tem que ter uma educação sem perder este perfil humanístico nas suas aprendizagens o que implica também lá está mudanças nas atividades na concepção das atividades pedagógicas no sentido de operacionalizar percursos pedagógicos orientados para o desenvolvimento efetivo dos alunos vamos para a última lição eu julgo que o Bilearn será poderá ser não me entender deveria ser será o novo normal da educação esta convergência da educação presencial e educação à distância mais uma entrevista sobre este assunto que é da Luciana Santos que ela faz a sua reflexão aliás no seu projeto de doutoramento é exatamente sobre o Bilearn e sobre a potencialidade do Bilearn ou do ensino híbrido penso que é o termo que se usa mais no Brasil tanto que esta convergência da educação presencial e da distância eu penso que lá está isto é o segundo cenário que está previsto a partir de setembro no meu entender deveria estar-se a trabalhar este cenário eu penso que é o cenário mais realista porque lá está não é possível quando se diz os alunos vão todos para a escola mas depois já se diz que não há necessidade de guardar distanciamento social o tal distanciamento de metro e meio ou dois metros porque não há escolas suficientes para isso eu julgo que em particular nos alunos do ensino médio era possível criarmos esta situação pormos este cenário do Bilearn como o primeiro cenário e estou convencido que vai ser este a partir de setembro vamos ver como é que as coisas correm mas este cenário é um cenário que deve ser trabalhado agora é uma oportunidade durante este período houve situações de tudo à distância portanto o ensino remoto tudo à distância houve essa uma aprendizagem de alguma maneira de forma uns da forma melhor outros da forma não tão bem do uso das tecnologias eu julgo que seria de agarrar esta oportunidade de reconhecer que houve aqui um caminho percorrido e que agora era possível nós estarmos a trabalhar neste cenário B neste cenário do Bilearn neste cenário do ensino híbrido estarmos a trabalhá-lo como primeira prioridade como o cenário A bom está a ser como o cenário B vamos a ver o que é que em termos universitários o ensino superior eu julgo que este é o cenário A o cenário do Bilearn é aquilo que está mais previsto para situações do ensino superior com mesclando o presencial e o à distância e que é o cenário que nós na Universidade do Minho eu aqui vou situar só para terminar esta lição é o cenário desde 2000 portanto há 20 anos que nós já estudamos esse cenário e que é o cenário que vai de encontro aquilo que os alunos nomeadamente o ensino superior preferem que é um cenário que deixa flexibilidade maior flexibilidade e espaço temporal aos alunos onde os alunos podem a partir de qualquer de qualquer lugar e de qualquer hora e em qualquer fase do trabalho podem podem estar em situações de ensino e aprendizagem claro têm as situações presenciais mas os alunos sabem quando é que têm as aulas presenciais e portanto podem ser organizar a sua vida para o presencial e depois também organizar a sua vida para o para o online eles retiram e sabem muito bem retirar o que é que melhor tem cada um destes mundos não é? Eles valorizam de facto no mundo online esta possibilidade da flexibilidade mas no mundo presencial ou da co-presença se quisermos eles valorizam esta dimensão personalizante e uma discussão mais viva portanto não quer dizer que no online as discussões também não possam ser vivas não é? Mas há um pouco essa ideia é que as situações são mais vivas no presencial na presença física portanto estas vantagens as melhores vantagens dos dois mundos é possível serem extraídos e é aquilo que os alunos do ensino superior preferem pelo menos em estudos que vão desde 2000 mas não só em estudos desde 2000 o nosso mestrado em tecnologia educativa de forma consciente atenção não foi agora tinha aqui uma imagem não está aparecendo bom paciência tinha aqui uma imagem de exemplificação deste mestrado nós em 2009 portanto não foi nesta situação da pandemia nós transformamos o nosso mestrado em tecnologia educativa no mestrado presencial para o mestrado em mil anos e já o transformamos em 2009 temos aqui um exemplo do mestrado que decorreu vários mestrados que decorreram este decorreu com o IFRN estou vendo a terminar mesmo nesta parte final agora este é o livro que vai sair é um livro sobre a pós-graduação em internacionalização das experiências com a IFRN com o Minho e tenho aqui o artigo que é o do trabalho da Silvia Mendonça que é professora do IFRN e exatamente sobre o mestrado do Minho que é da interlocução online portanto porque foi o mestrado feito vários mestrados o mestrado em ciências de educação feitos nesta possibilidade com aulas presenciais no Minho e com aulas online depois com os estudantes do IFRN portanto positivo o livro está mesmo a sair e depois se quiserem conhecer esta experiência também penso que além da edição impressa vai ter uma edição em book e essa edição estará no repositório do IFRN Mostra o capítulo 4 professor Mostra o capítulo 4 Ficou lindo esse livro Estava aqui vibrando Só tenho este aqui É claro que há diferentes maneiras diferentes modelos de nós trabalharmos esta componente de um ensino híbrido Estes autores o Mike Lorne e o Iterstaker apontam-nos aqui vários modelos modelos da rotação modelo depois flex uns de cariz mais como eles chamam de inovação incremental ou inovação sustentável que é aquela inovação que é feita naquilo que já existe naquilo que já existe ou seja na aula presencial e é possível aí introduzirmos situações de ensino híbrido mas depois há inovações completamente novas são chamadas inovações disruptivas que nos apontam para modelos totalmente novos mas dentro daquilo que que é do que já existe há de facto um modelo chamado sala de aula invertida que no meu entender é extremamente útil aliás esta doutoranda que é Teresa Ribeirinho tem o seu trabalho sobre exatamente sobre a sala de aula invertida e já com alguns resultados de um artigo publicado na revista de PUC São Paulo alguns resultados que nos apontam para uma estratégia com resultados bastante satisfatórios desta sala de aula do uso da estratégia da sala de aula invertida dentro do modelo dentro do modelo bilano portanto há aulas presenciais e esses alunos têm aulas presenciais mas têm situações que trabalham previamente na sala de aula invertida trabalham previamente os conteúdos em casa de forma online e esses conteúdos trabalhados em casa geralmente na base de vídeos mas não só quizis e outras atividades são extremamente promovem como aqui se podem ver promovem este autonomia dos alunos promovem este estudo individual e aprendizagem que ao fim e ao cabo é a promoção da autonomia dos alunos que é que um tal objetivo que aqui foi bastante volado e que é necessário promover a concluir gosto muito deste sociólogo que é o Zygmunt Bauman também é um sociólogo que estudou muito este mundo líquido é uma metáfora que ele dá que é um mundo em transformação este mundo que nós estamos a viver do século XXI é o mundo pós-moderno mas que ele dá esta metáfora do mundo líquido e ele tem neste seu livro 44 cartas do mundo líquido moderno tem duas cartas sobre a educação uma das cartas é exatamente este pequeno texto que aqui está a educação assumiu formas do passado já aqui falei que a educação escolar começou no tempo dos sumérios portanto século IV anos de Cristo com a invenção da escrita foi-se adaptando tempos medievais antes dos tempos medievais Grécia e Roma depois todo o período medieval depois o período do renascimento idade moderna e por aí fora portanto foi-se adaptando mas ele entende que a mudança atual é este mundo do século XXI portanto este mundo líquido é uma mudança que é diferente do que aquelas que se verificaram no passado portanto entende mesmo que em nenhum momento crucial da história da humanidade os educadores enfrentaram desafios comparáveis aos que são hoje que são apresentados a verdade é que nós nunca estivemos antes nesta situação eu diria esta carta até parece que foi quase a pensar neste período pandémico nós nunca estivemos numa situação com esta pandemia desde a gripe espanhola no início do século XX portanto mas nas nossas vidas ninguém passou por uma situação que estamos a passar uma carta não é escrita nesse sentido é escrita sobre este mundo de transformação do século XXI mas vem reforçar mais este sentido agora com esta pandemia vem reforçar mais esta ideia forte do Bauman a verdade é que nós nunca estivemos antes nesta situação e portanto temos que a escola nós próprios estudantes professores temos que nos adaptar temos que adaptar a estas estas novas estes novos estes novos momentos não é? e portanto estas cinco lições que eu aqui partilhei com vós eu diria só para terminar este pensamento do Fundo de Pessoa é atribuído a Fundo de Pessoa há quem diga que não é atribuído a Fundo de Pessoa enfim não encontrei a fonte correta daí trouxe esta fonte que é o pensador que existe também na internet mas é um seja de quem for o pensamento é uma frase bem adaptada aos tempos que nós estamos a viver nós estamos num tempo de transição desta transição também para o digital desta travessia e se não ousarmos fazê-la teremos ficado por sempre à margem de nós mesmos portanto estamos num período não sabemos como é que vai ser o mundo daqui o mundo estamos no digital mas estamos no digital esta situação mais trouxe o digital para as nossas vidas para o nosso mundo e temos que ter a criatividade de fazermos essa travessia do mundo analógico para o mundo digital e a escola também tem que ser uma escola digital seja presencial para o mundo para o mundo